Opa, e aí, pessoal, beleza? Aqui é o Tomazinho e hoje tamo com, mano. Já tô aqui na mansão, beleza? Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Virix, um monstro, cara, que eu nunca perdi, cara. Nunca perdi o que eu perdi, mano. Nunca perdemos jogando junto. E, mano, o que que vai acontecer hoje, galera? Eu vou tá fazendo um tour aqui com vocês na mansão, beleza? Porém, antes de fazer o tour, vou tá mostrando aí pra vocês o meu trajeto até aqui, beleza? Eu não moro na cidade da mansão, moro um pouquinho... Não é tão longe, duas horinhas daqui, por aí. Então, eu vou tá mostrando aí pra vocês o trajeto que eu fiz, beleza? Eu resolvi com o Willings, então, mano, fica aí com o trajeto. Já já eu mostro pra vocês um pouquinho da mansão, fechou? They say you gone and I break down, this took my heart from me. I call your phone, you don't pick up, please, can you talk to me? I turn my head up to the sky because I know it ain't right. We was just talking yesterday, they said you was doing the right. How could I know my life would change? I was gonna see you tonight. I know that God worked different ways, I couldn't take one of mine. If I could see you, I would tell you I love you. Ain't nothing finna change, I'm gonna do all this shit for you. And even though you're gone, I won't put no one to buy you. We're in the direction of St. Rock, we're almost here. We've only got 14 kilometers left. It's a little bit, man. My God, I'll wait for it. Let's go, guys. We're just looking at the mansion, man. Even the mansion is still on the door. We'll see, man. We'll enter here, I'll show you the way. The thing is a little bit macabre, I don't want to say anything. I think I'm not going to enter anymore, man. I'm not going to enter anymore, man. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Mano, acabamos de chegar aqui na mansão, velho. Na real, nem sei se é a mansão aqui aí. Nem sei se nós estamos no lugar certo, Vinics. Vou estar abrindo aqui, velho. Mano, só se liga isso daqui, galera. Olha isso daqui. O bagulho não tem nada, fi. Bora, Vinics. Vamos embora. Meu Deus! Bora, mano. Na hora que chegar lá na mansão, eu volto com vocês, fechou? Ah, eu tô aqui com o Vinics, o brabo. Eita, turzinho. Pra quê, mano? A gente vai fazer o tour aqui juntos, beleza? Vai estar saindo no canal dele também, canal do Japa. Canal de todo mundo aí vai estar saindo o tour, beleza? Então acompanha aí todo mundo. Vai estar na descrição do canal. Vai ser atropelado aqui no carro também? Vou ser atropelado aqui também, ó. É que bora por tour. Já desça aí, estou lá, inscreva o canal e é nóis. Vamos embora. Mano, bora começar com o tour aqui, velho. Olha, mano, olha essa visão aqui, fi. Esquece, mano. Tô aqui com o Vinics, ó. E o coelho tá gravando junto? Bora descendo aqui, ó. Todo mundo junto, fi. Esquece. Eita, todo mundo sabe pro vídeo da galera do Lúcio. Toma aí, mano. Tô junto. Ó, já começou aqui, Vinics. Ó, casa linda aqui, galera. Aqui já é a casa, beleza? Fora que já embaixo tem um campo também, lugar de embaixo. É, velho. Quadrazinha ali, mano. Quadrazinha ali. Depois a gente vai lá pra vocês verem. Vamos mostrar tudo aqui, mano. Primeiro, mano. Mano, tem tudo aqui, galera. Vocês não estão ligados? Garazinha ali. Ali tem um canil. Ali atrás dos carros. Galera, aqui tem a entrada da moção. Beleza, não vou entrar ainda. Vou mostrar a parte de baixo ali, velho. Vocês não estão ligados, mano. O bagulho é louco ali embaixo. Tem piscina, tem tudo, velho. Olha o tamanho dessa casa aqui, galera. Olha essa visão, mano. Tudo isso daqui que vocês estão vendo, ó. Tudo. É tudo dessa moção aqui, velho. Dessa partezinha ali de cima que eu não subi ainda. Olha aqui, velho. Olha lá embaixo. Eu vou spoilerzinho pra vocês. Lá embaixo tem mais coisa. Vou entrar aqui, ó. Não sei se aqui pode entrar. Aí, eu consegui, consegui. Boa. Vou entrar aqui, ó. Essa parte eu não vi ainda também. Tô vendo com vocês, velho. Chegamos, mano. Olha isso daqui, galera. Olha a piscina aqui, moleque. Olha essa parte aqui, meu guerreiro. Uma áreazinha ali pra deitar, daquela tranquilizada. A piscina ali que já dava mais perto pra vocês verem. Mano, é bizarro, velho. O bagulho é muito grande, é muito grande, galera. Vou descer aqui embaixo com vocês agora, velho. Descer na escada aqui, mano. Só se ligar nessa parte de baixo aqui, mano. Olha isso daqui. Áreazinha aqui pra fazer aquele churrasco. Velho, tem até sauna no bagulho. E aqui não tá funcionando. Mas tem sauna aqui, velho. Olha isso daqui. Roguezinha ali brilhando, daquele jeito. Cara, é muito bonito, velho. Essa parte aqui é a sauna ali dentro. Acho que tá fechada, então eu não vou abrir. Vamos ali na parte da piscina. Eu quero mostrar pra vocês, mano. Aquela parte que eu mostrei pra vocês. Piscininha aqui, ó. Piscina é nada. Piscinona, velho. Você é louco. Vamos passar aqui pelo meio. Vou mostrar pra vocês, mano. Olha a parte de baixo. Acho que já eu vou lá mostrar pra vocês. Essa parte aqui, mano. É meio que uma cachoeira, velho. Bagulho que a água cai até ali, velho. Só que não tá ligado, mano. A quadra ali, ó. Acho que dá pra gente ver a quadra melhor. Olha lá, galera. Tem até quadra ali, velho. É ali que os caras vão apanhar de mim, mano. Futsal. Vamos na parte de baixo, mano. Aqui na parte de baixo. Olha o Vinicius, sei lá. Olha o Bravo. Quando eu entrei naquela parte ali, ó. Onde o Bravo do Vinicius tá fazendo o vlog também. Parece que tem ar-condicionado, velho. Mas não tem, mano. É tudo natural, tá ligado? Eu entrei ali e tava mó firuzinho. Eu pensei que era ar-condicionado. E na verdade, não. É tudo da própria casa. O ambiente é muito bom, né, velho? Olha isso. Mano, é muito bonito, velho. O sonho de qualquer pessoa é morar num lugar desse, velho. Comentem pra mim se vocês têm um sonho de morar assim num lugar. Essa parte aqui, ó. Era meio que um canil, tá ligado? Só que agora é um galinheiro. Essa parte, toda essa parte aqui era um canil. Do outro dono. Vamos ali na parte da quadra? Tem um parquinho aqui pras crianças. Pro japa brincar aqui, ó. Olha lá, mano. Olha lá a quadra. Vamos mais perto lá. Vamos subir aqui mesmo. Vamos subir aqui na velocidade, daquele jeito. Olha aqui. Parquinho aqui mais de perto. Quadra. Mano, olha esse daqui, filho. Olha o Phoenix, o Bravo. Olha o Bravo. Daquele jeito. E depois eu vou fazer um vídeo do vlog lá de dentro. Fechou. Fechou. Esse aqui vai ser um vídeo lá de externo que é muito grande, né, galera? É, muito grande o caso. Depois vai mudar. Aqui, o canil que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Deixa eu vir aqui mais perto. Aqui o canil. Ó. Tá vendo? Era o canil aqui, velho. Era o canil, na verdade. Hoje é galinheiro. Tá vendo essa parte verde que você... Mano, é muito bonito. Essa parte verde aqui, ó. É um tanquezinho, um lago. Pra dar aquela pescada. Olha o cavalo ali. Mano, né? Vamos descendo aqui. Olha... Mano, olha isso. É muito bonito, velho. Não tem como. É muito bonito, velho. Pro outro lado, eu não cheguei ainda, tá ligado? Eu vou vir até aqui com vocês. Eu acho que já vou parando. Finalizando esse vídeo. A parte de dentro. Daí depois já vou pra parte de dentro, tá ligado? A parte de dentro é muito insana, ó. Olha isso, velho. Dá pra andar de cavalo aqui, velho. Será que tem um riozinho aqui? Vamos ver. Olha lá, tem um riozinho aqui. Olha que da hora, velho. Caraca, tem um... Olha que louco, velho. Olha isso aqui, mano. Cê tá doido, velho. Olha isso, mano. Olha esse lugarzinho aqui, velho. Cê é louco, velho. Vamos fazer assim agora, mano? Acho que a gente já viu tudo nessa parte. Aquela parte ali não vou mostrar pra vocês, beleza? Não sei se pode entrar ali. Agora eu vou voltar lá pra casa. E vou estar mostrando pra vocês como que é lá dentro. Mano, lá dentro o bagulho é insano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Cê liga, mano. Já chega aqui na parte da frente da mansão. Na verdade, a parte da frente é lá do outro lado, tá ligado? Mas dá pra gente ver aqui mais ou menos como que ela é. E olha isso daqui, mano. Cê tá doido. É muito grande. É muito bonito, mano. Olha lá a piscininha aqui que eu mostrei pra vocês. Já vou entrando na parte de cima, mano. Olha o Vinicius brabo ali, ó. Tá fazendo um videozinho. Bora subir aqui, ó. Daqui é a parte que eu tinha descido naquela hora, tá ligado? E vou estar mostrando pra vocês essa parte aqui, mano. Esse deckzinho, tá ligado? Pra ter visto da piscina, daquela relaxada. Ó, tem até rede aqui. Agora que eu vi. Que louco, mano. Essa parte aqui eu não entrei ainda. Ah, não. Essa daqui é presidencial. Essa daqui não pode não. Da hora, da hora. Vamos entrar lá dentro? Aqui a gente tem a sala, velho. Olha essa sala aqui, mano. Aqui tá lá em cima, ó. Almiro, brabo, japa. Essa daqui eu mostrei pra vocês da janela. A gente tem essa arezinha aqui, ó. Meio que é uma salinha, né? Tem a lareira aqui, velho. Olha isso. Isso é louco, mano. Quadro aqui que vale um milhão de dólares. Aqui, mano. Aqui a gente tem a parte dos quartos. Tem mais quartos lá em cima. Só que aqui a gente tem os quartos em si, tá ligado? Ó, primeiro quarto de casal. Ó. Ó o quartosão. Mano, é muito louco, velho. Aqui tem outro. Aqui, na real, aqui tem o banheiro. E de resto aqui é mais quarto, tá ligado? Mais um quarto. Aqui tem duas camas. Banho ali. Aqui tem uma suíte, na verdade, né? Isso é louco. Tem até suíte, velho. Olha essa visão aqui, mano. Visão da pra frente da casa, tá ligado? Aqui é presidencial, então não vou faltar com respeito. Vou tá subindo a parte do segundo andar agora, pra vocês verem. Ó o cachorrinho fofinho aqui. Aqui tem a cozinha. Os caras tão arrumando ali dentro. Bora subir aqui a escada? O Vinic tá atrás de mim, ó. Mano, olha isso daqui, galera. Quase cair aqui duas vezes. Olha os bravos aqui, ó. Mano, fala pra mim se isso daqui não é... Isso daqui não é normal, não. Almeel, bravo, Vinic, o Japinha aqui, arrumando o notebook dele que vale 20 mil dólares. Você é louco, quer as camas? Olha aqui, olha o caralho dele, galera. Aqui tá a minha cama, a cama do Vinic, a cama do Japa, Dolby, ó. Olha isso aqui, mano. Tem a linha aqui pra olhar lá fora? Você liga. Você é louco, mano. Tem muita coisa aqui, velho. Você vai começar aqui? É, dá pra... Ah, foi bom, eu acho que é aqui já, ó. Tá descendo lá embaixo pra finalizar o vídeo? Estamos aqui aonde a gente começou o vídeo, ali em cima. Mano, é muito bonito, galera. É muito grande. Realmente é um sonho, cara. É um sonho de agradecer a todo mundo aí que tá vindo pro canal, se inscrevendo. Muito obrigado de coração. E é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. E aí